O SESI Mato Grosso, em parceria com as indústrias da região sul do estado, vem contribuindo para a qualidade de vida dos trabalhadores. E hoje você vai conhecer uma ação do SESI implantada dentro da indústria ADM em Rondonópolis, que gerou mais saúde e benefícios para os colaboradores. O ponteiro marca às 5 da tarde e isso significa final de expediente. Mas para esses trabalhadores da indústria ADM, depois de uma jornada de trabalho, outra se inicia. Agora é a vez de cuidar da saúde e buscar mais qualidade de vida. Isso é possível devido à ação implantada dentro da indústria, em parceria com o Serviço Social da Indústria. O SESI trouxe para a ADM uma academia com estrutura adequada para a prática de exercícios físicos dos trabalhadores. A iniciativa apresenta bons resultados, de acordo com uma pesquisa feita pela indústria para avaliar o nível de saúde e satisfação dos colaboradores no período de 2009 a 2011. Aqui nós realizamos o trabalho de avaliação física, quando eles chegam para começar a atividade. Após esse trabalho, nós montamos um programa de treinamento para eles. Esse trabalho é acompanhado há três meses. Após esses três meses, nós fazemos uma reavaliação física para ver se está obtendo o resultado esperado pelo aluno, para ocorrer as mudanças esperadas para ele também. Além de todo o apoio de nós, professores aqui da rede do SESI, eles também contam muito com o apoio da direção da indústria para fazer esse investimento neles e proporcionar esse ganho. Então, aqui é um investimento, uma parceria do SESI com a indústria e para melhorar a qualidade de vida do colaborador dessa indústria. Com mais de 700 funcionários, somente na fábrica localizada em Rondonópolis, a 210 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso, a empresa atua com produção de biodiesel e conta com o apoio do SESI para atender as necessidades e ações voltadas para investir e oferecer qualidade de vida aos seus colaboradores. Nós estamos com o SESI numa parceria desde 2010, que foi quando da inauguração da academia. De lá para cá, a gente tem contato com os profissionais do SESI e que, de certa forma, também nos ajuda a incentivar a participação dos funcionários na academia. Os benefícios, a grande maioria deles está relacionada à questão da saúde, a melhoria da saúde do profissional, a melhoria dos níveis de colesterol, a melhoria do nível de estresse, da pressão arterial. A prática do exercício físico faz com que isso diminua e, de certa forma, a gente tem uma diminuição no absenteísmo e um aumento no presenteísmo. Esse é um dos grandes benefícios. Devido à agenda cheia de compromissos, o sedentarismo era presente na vida deste colaborador. Robério mudou os hábitos com a ajuda do SESI por meio de programas especiais desenvolvidos dentro da indústria para atrair a atenção dos trabalhadores para a importância da prática esportiva. A presença de orientadores do SESI oferece segurança e facilita a realização dos exercícios. O professor do SESI, além de ter ele na academia, a gente tem ele, no meu setor, por exemplo, tem ele duas vezes por semana, a gente faz a ginástica laboral, toda quarta e sexta de manhã. Você já vem mais disposto para a academia nesses dias. Na academia, eles fazem a avaliação sua, por exemplo, quando o funcionário está entrando a primeira vez na academia, faz a avaliação, tira as suas medidas, o seu peso, a sua altura, e faz todo esse acompanhamento em fincha, que quando chega um determinado período, eles te mostram. Você tinha isso e você ganhou isso com a prática de exercícios na academia. Essas mudanças, elas acontecem tanto no fisiológico quanto no psicológico, que elas são relatadas para a gente pelos alunos, né? Tanto aqui dentro da academia, quando a gente encontra eles na indústria ou em outros ambientes, eles acabam relatando isso. A melhora física, a melhora psicológica, o bem-estar deles, né? Então, a gente trabalha o conjunto do aeróbico, anaeróbico e principalmente o psicológico do trabalhador. Atila é outro colaborador que aderiu o esporte no seu dia a dia. Ele que sentia dores nas costas e apresentava baixo peso, precisava contar com o auxílio de atividade física para melhorar o rendimento, abandonar os remédios e as dores nas costas. Por recomendação médica, há um ano e meio praticando exercícios físicos, hoje ele é frequentador assíduo da academia e comemora os 15 quilos que ganhou e a correção na postura. Foi o primordial que aumentou a qualidade de vida na minha saúde, que é algo que eu convivia com dor, muita dor, e isso tem contribuído muito. Eu acho uma iniciativa muito ótima isso daí, né? Trazer a saúde para o funcionário dentro da própria empresa. Então, não só de custo-benefício, mas também de acessibilidade. Antes, quem não tinha muita condição de fazer academia, musculação, hoje já tem, até pelo custo-benefício e também acho que o maior bem que veio a contribuir foi com a saúde, a qualidade da saúde. Além da academia instalada no próprio local de trabalho, o SESI ainda realiza ginástica laboral de segunda a sexta e complementa a importância da necessidade da atividade física para uma vida mais saudável. Hoje, o relacionamento do SESI dentro das empresas ficou muito grande. Então, a gente hoje consegue mensurar, as empresas vêm atrás da gente através do nosso relacionamento, os gerentes mais atuando dentro da indústria, né? E isso foi importante, né? As empresas hoje enxergam o SESI como um braço dele para eles. Para saber mais sobre essa e conhecer outras ações do SESI Mato Grosso, acesse sesimt.org.br e para você acompanhar todos os programas da TV Indústria, também pela internet, fiente.com.br Nós ficamos por aqui, um excelente dia para você! Música Música Legenda Adriana Zanotto